Olá pessoal, eu recebo muitas perguntas no canal sobre será que o Brasil vai se tornar uma Venezuela? Então eu resolvi bater um papo com você sobre isso. Será realmente que o Brasil pode se tornar uma Venezuela? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar internacionalmente com relação a diversos aspectos da sua vida, como tirar uma segunda cidadania, tirar outras residências por domicílio, trocar sua residência fiscal para outro país, abrir empresa em outro país, abrir uma conta bancária em outro país, investir no mercado imobiliário de outro país, investir no mercado acionário financeiro de outro país e por aí vai. Bom, pois é, eu estava falando que eu recebo muitas perguntas perguntando, o Brasil pode se tornar uma Venezuela ou apenas uma Argentina? E eu resolvi hoje falar sobre isso e até quero entrar em alguns assuntos, dizer que daqui a pouco vai ter gente me xingando, normalmente já tem haters, tem que me acostumar com isso, é difícil, mas imagina você se acostumando. Mas enfim, é um problema de pessoas adorarem os políticos, mas para responder essa pergunta a gente vai ter que voltar em certos fatos históricos. Eu não sou especialista em história, mas eu pesquiso, eu assisto cursos, gosto de comprar cursos de história, geopolítica, economia, eu gosto. Eu acho que eu já comprei mais de 100 cursos online, então eu posso, fora que eu tenho mais ou menos 12 ou 14 mil horas de estudo em acadêmico, depois do meu segundo grau. E foi isso que me deu o processo de green card. Essa aqui, não tenho doutorado nem mestrado, mas a minha situação acadêmica me deu isso. Essa é a prova da minha situação acadêmica. Não foi lá eu comprando casamento ou entrando ilegal nos Estados Unidos. Não, foi realmente um processo. EB2, N e W, que eu fiz sem pedir emprego para ninguém. E através da minha situação acadêmica e do meu histórico de empresário, que eu consegui o meu green card. E você mesmo, se você tem essa condição, você pode conseguir também. Venha falar com a gente, se quiser. Falando nisso, deixa eu falar de início, antes de falar do Chaves aqui. Se você quiser falar sobre imigração, sobre os processos de residência, vem falar comigo na nossa consulta. Você pode pegar 25 minutos ou 50 minutos, brasileiros sem fronteiras.com.br, todos os links aqui abaixo. E a nossa comunidade, Plano B, muito barato. Você pode pagar até um pouquinho mais de R$1,00 por dia, se você pegar o plano anual. Que você vai ter várias informações que não tem aqui na rede social, no YouTube. Se você pegar o plano anual, você vai pagar R$39,00 por mês. Se você quiser o plano sem compromisso, R$57,00 por mês. Se você não sabe o que é Teoria das Bandeiras, coloque seu nome e e-mail, o e-mail direitinho, porque vai para o seu e-mail, o e-book gratuito Teoria das Bandeiras. Nos sigam no nosso Instagram, Brasileiros Sem Fronteiras. E aqui não está aberto o X, Carlos, mas está aqui embaixo, né? O Carlos Schleyer no X. Certo, pessoal? Bom, como eu estava falando, a gente precisaria voltar no tempo, até a minha monografia, o meu trabalho no TCC, na Faculdade de Economia, foi sobre a Venezuela e a dependência do petróleo que a Venezuela tinha, se o país poderia se sustentar dessa forma, sendo que os países do Oriente Médio se sustentaram por um bom tempo e hoje estão diversificando, né? E naquela época a Venezuela quis se diversificar e aí deu o que deu, né? Isso. Mas, enfim, o que eu queria levantar aqui é que o Brasil não, ele não vai, não demonstra se direcionar para isso, tá? Para virar uma Venezuela. Porém, já foi quase uma Venezuela. E aí você vai dizer assim, não, mas como? Sim, o Brasil já teve níveis de pobreza igual à Venezuela, já teve inflação superior ou quase igual, né, à Venezuela e já teve uma ditadura que nem a Venezuela. Aí você vai dizer, tá, mas era uma ditadura de direita. Pessoal, ditadura é autoritário, não interessa se é de direita ou de esquerda, é ditadura, certo? Um político está lá dizendo o que você tem ou não tem que fazer e qual documento você tem, qual documento você não tem. Governo domina a sua vida, sendo democracia ou sendo ditadura. Você vai decidir se o governo, se o país está bom para você. Se o país não está bom para você, como a Venezuela não está bom para ninguém, o pessoal tendo embora. Se o pessoal está ficando lá para lutar, é porque realmente querem. Porque se não querem, eles vão embora, porque eu conheço um monte de venezuelanos que não querem ficar lá. E tchau! E tchau! Ah, mas eles querem lutar pelo país, ficou lá o dinheiro deles e tal. Beleza, vai voltar. Isso aconteceu com a Alemanha, isso aconteceu com todos os judeus que estiveram embora, isso está acontecendo com os judeus lá em Israel. Isso acontece em diversos países, pessoal, diversos países. Ditadura é ditadura, não interessa. E a ditadura, e as ditaduras da América Latina, que as pessoas acham que foi necessário para tirar a ameaça comunista do Brasil e dos países da América Latina, ela não era tão necessária assim, porque não existia uma ameaça comunista tão grande no Brasil, pelo menos, como existia no Chile, por exemplo. Certo? É só você... Pega aí um curso legal aí de... Deixa eu botar aqui de... História, vamos pegar aqui, vou procurar aqui para vocês na hora. Youtube... Esse cara aqui. E esse cara aqui vai confirmar tudo o que eu estou falando. A escola verdade histórica. Escola da verdade histórica. Assistam o que ele fala. Ele não é nem um pouco de esquerda. Porque professores de história, às vezes, são de esquerda. Nada. Nada de esquerda. É de direita, conservador, religioso. E o que ele diz? As... As ditaduras... Como você coloca um governo militar. O governo militar... Assim, ó... 99% das vezes, ele institui uma economia voltada como se fosse para a guerra, né? Mas, tá, não tinha guerra, o Brasil não tinha guerra. Eles queriam fazer algo desenvolvimentista. Progressista. Gastar. Fecharam os mercados. Instituíram um monte de impostos de importação. Deixaram o país na idade da pedra. E criaram a hiperinflação. Aí você pode dizer, não, mas como? Não sei... Sim. Foi o governo militar no Brasil que, fazendo todas as cagadas que fizeram... Eu não estou falando nem de... Das violências, matança, tortura. Não estou falando nem disso. Estou falando das cagadas na parte econômica. Tá? Os investimentos errados. Progressismo. Desenvolvimentismo. Hiperinflação. E fechamento da economia. Porque achavam que assim ia desenvolver a indústria do Brasil. Pois é. Ah, sem contar que eles pavimentaram o retorno para uma democracia voltada para a esquerda. Então, eles foram lá, evitaram o comunismo, simplesmente para eles poderem voltar, tomar conta, quer dizer... E ficarem no governo. Isso foi na Argentina também. E no Uruguai. E simplesmente pavimentaram para voltar. Na Argentina voltou o peronismo. No Uruguai também voltou aí. Teve os governos de esquerda. E no Brasil, só governo de esquerda. Ah, não, mas teve o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso é de esquerda. Ah, ele fez reformas de direitos assim, pressionado. Pressionado pelo FMI. O Brasil devia um monte de dinheiro pelo FMI. Para o FMI, o FMI pressionou lá, porque o Real ia explodir. Certo? Então, sim. O plano real foi uma das maravilhas, se botar as maravilhas do mundo, as maravilhas do Brasil. O plano real foi a das maravilhas do Brasil. Agora, se você pegar, você vai ver que o Brasil, na década de 80, foi uma Venezuela. Foi uma Venezuela. No final ali de 70, no meio de 70 e 80, aqueles 10 anos ali, a década de 80 foi uma década perdida no Brasil. Até o 1994 lá, quando resolveram. E aí começou a festa, né? E eu passei por isso porque eu tenho 43 anos. Eu passei por isso quando eu era criança. Eu vi a diferença que foi sair da merda para chegar em algo decente. Eu andava lá de carroça. Carros que eram carroça. Computadores que nos Estados Unidos já tinha laptop e a gente não tinha nada no Brasil. O Brasil era uma Venezuela, pessoal. Era uma Venezuela. Tinha gente vivendo com 20 dólares, 50 dólares por mês. Era a mesma coisa que estar lá na Venezuela. Tinha gente sendo reprimida na rua. As pessoas não tinham nem coragem de fazer manifestação. Agora, o que acontece na Venezuela? Ah, a gente estava falando também. Fascismo e nazismo são de esquerda. Mesma coisa. É coletivismo, como as ditaduras do Brasil. É coletivismo. Esqueci de falar isso. Isso é coletivismo. Você pega o dinheiro de todo mundo para que o Estado faça a administração disso para você. Isso é esquerda. Se eu quero algo que o Estado não quer, que o Estado deixe eu fazer não pagando impostos. Diminua o Estado. O Estado tem que fazer somente exército para defesa, não defesa dentro do Brasil, a não ser que seja que nem El Salvador, que precisou, o Estado estava sendo atacado pelas gangues, e no Brasil não tinha esse problema naquela época, hoje tem o PCC. justiça e polícia, bombeiro. É isso. De resto, o Estado não tem que se meter em nada. O Estado não tem que se meter em educação, não tem que se meter em saúde, não tem que se meter em nada. E naquela época tinha que se meter em tudo. e para os progressistas e socialistas, é isso que o Estado tem que ser. Uma administração geral de Estado, com um monte de funcionários públicos, que o governo militar também ajudou a criar. Então, obviamente, muita gente vai pegar aqui, ah, não sei o que, não sei o que, não é, mas era muito mais seguro naquela época. Claro que era mais seguro. Naquela época também era mais seguro, porque tinha menos dessas gangues, era muito mais seguro o Brasil, era muito mais seguro. Quase todos os países eram mais seguros. A Europa também era mais segura, os Estados Unidos eram mais seguros. Quase todos os países da América Latina eram mais seguros. Claro que sim. Mas não era só por isso. Ah, os socialistas faziam ataque. Sim, socialista é socialista, pessoal. Não estou dizendo que um é melhor que o outro. Entendeu? Agora, é claro que o socialista e o comunista é muito pior. Só que o Brasil vivia uma um coletivismo, uma administração central de Estado, um capitalismo de Estado. E isso é esquerda. E os reacionários, hoje em dia, que são conservadores, entre aspas, que querem que volte a ditadura militar, não sabem o que a ditadura militar realmente fez para a economia. porque se a ditadura militar voltasse hoje em dia e fizesse tudo o que eles fizeram, eles pavimentariam de novo o caminho para a esquerda. Sem contar que destruiriam toda a economia, fechariam a economia e desvalorizariam a moeda, como esse governo também está fazendo. Ninguém está dizendo que não. ninguém está dizendo que não. Eu só quero fazer uma análise aí de que o Brasil já esteve nesse lado e hoje já esteve mais perto também do liberalismo. Agora retornou um pouco para o progressismo de novo. Agora, quando o Bolsonaro diz que era muito melhor na época da ditadura militar, está muito errado. ele age como um reacionário. Os dois aspectos estão errados e eu acho que as pessoas não podem ter ídolos na política. Ídolos. A pessoa tem que ter uma... que nem eu já entrevistei aqui no canal, se vocês pensam... olhar aqui no vídeo, políticos libertários, libertários como humilhei. Humilhei eu não entrevistei, obviamente, mas eu entrevistei o Miley chileno. Autor, best-seller, que vendeu centenas de milhares de livros de economia com pouquíssimas visualizações aqui no canal. Por quê? Porque as pessoas não conhecem. No Chile, a ditadura por motivos que nem eu perguntei para ele no caso, por motivos de sorte quase, trouxe os Chicago Boys, que eram estudantes de economia na faculdade lá de Chicago, que estudavam com Milton Friedman, que é o prêmio Nobel, de liberalismo, trouxeram esse pessoal para o Chile e no Chile estava tendo um problema de comunismo mesmo, de socialismo, estatizando tudo e eles resolveram privatizar tudo. E aí sim, lá funcionou. Na Argentina, Uruguai e Brasil não foi a mesma coisa. Não foi. E aí vocês vão me perguntar, ah, mas e agora? O Brasil está na direção de chegar numa Venezuela nesse momento? Não, ainda não. Só que as coisas mudam de uma hora para a outra. Quer ver uma coisa? O que eles estão fazendo hoje? Eles estão fazendo um socialismo moderno. O que é um socialismo moderno? Taxar. Então, eu tiro o seu dinheiro aos poucos. Devagarzinho. eu vou tirando o seu dinheiro aos poucos. O Brasil, hoje em dia, ele tem uma alta carga tributária, não tão alta, mas alta carga tributária, se eu não me engano, está em 30 e poucos por cento em cima do PIB. Então, eles conseguem arrecadar bastante, mas em cima da pessoa física é somente 27,5%. Em cima da pessoa física não tem imposto de dividendo. Você ainda pode ter um MEI, você ainda pode ter um simples, correto? O IPTU é super baixo no Brasil, comparado com outros países. Não tem imposto de riqueza. O imposto de IPVA, sim, absurdo. Imposto de IPVA, sim, um absurdo. O que mais? O imposto de causa-mortes, ele é entre 4% e 8%, dependendo do Estado. esse sim é mais ou menos, mas também não é um dos mais altos. Se você compara... Ah, uma coisa que é muito mal no Brasil é o imposto IVA. Sim, porque esse imposto de consumo vai de 18% a 60% e eles querem tentar transformar da melhor das hipóteses em 26%, o que não vai conseguir, vai ficar entre 30%. Aí vai ser um dos maiores do mundo, que é isso que destrói o Brasil. mas olha o espaço que eles têm, esse governo, de se perpetuar no poder. Por quê? Se eu tenho 27,5% de imposto de renda, eu posso chegar a 35% que é no Uruguai ou 40% que é no Chile, 36% que é na Argentina, 40% que é nos Estados Unidos, 39, 40% dos Estados Unidos. 50% que é na Europa. Então, se eu aumentar o imposto de renda que é, deixa eu voltar aqui, peraí, se eu aumentar o imposto de renda no Brasil que é de 27,5% para 35%, lá embaixo eu posso pegar e dar uma isenção até 5 mil reais. Se eu dou essa isenção até 5 mil reais, eu deixo feliz uma grande parte da população. Dessa forma, eu não preciso roubar nas eleições. Certo? Também, eu vou lá taxar os dividendos, que seja 15%. Vou arrecadar mais nos dois lados. Mantenho o MEI para as pessoas mais pobres, aumenta o imposto do lucro presumido do lucro real, que ainda são relativamente baixos no Brasil. Aumento o IPTU, que aquelas outras pessoas lá, querendo ou não, relativamente, não vão pagar tanto, então aumenta o IPTU em algumas áreas e começam a fazer isso e começam a taxar. Que é o que aconteceu na Europa. Países praticamente socialistas modernos, de bem-estar social falido. Então, o político vem para você e diz assim, eu vou administrar o seu dinheiro, transferir a renda para melhorar a sociedade e eu vou pegar o seu dinheiro e vou dar faculdade de graça para outra pessoa. Vou pegar o seu dinheiro e vou dar saúde de graça para outra pessoa. Vou pegar o seu dinheiro e vou dar creche de graça para outra pessoa. E você não tem filho. E você não quer. Você tem um bom plano de saúde. Você não quer. Você já fez faculdade e você não quer fazer faculdade. Você quer ser youtuber. Você quer ir embora do Brasil. porque com o seu dinheiro o político diz o que ele vai fazer. Isso daí é o socialismo moderno. Eles não precisam mais pegar e fazer que nem está acontecendo na Venezuela. E por que acontece o que está acontecendo na Venezuela e por que pode acontecer isso no Brasil? Você vai dizer assim, ah, mas no último vídeo eu ainda falei o que ia acontecer aí. Aí você vai dizer, é fácil, você acertou e tal. Eu acertei que o Lula ia voltar bem antes, tá? No meio lá de 2022, mais ou menos do começo de 2022 que o Lula ia voltar. Acertei que o Millet ia ganhar e já estou falando para vocês que a direita vai ganhar no Chile no ano que vem, novembro do ano que vem. Vai voltar a direita no Chile. Então, eu estou falando para vocês que o que pode acontecer no Brasil é isso pode acontecer nos Estados Unidos também. Chegar ao ponto de que todas essas eleições cada vez estão mais aquecidas, digamos assim, disputadas, polarizadas e isso pode estourar alguma coisa porque as pessoas elas não aceitam mais e até os políticos não aceitam mais perder. Então, será que a esquerda no Brasil, o partido, o PSOL, o PT, esses partidos aí vão querer sair do governo agora, já que eles têm cargos e tudo, o Centrão, o Centrão jamais vai querer sair do poder. Porque o Centrão que domina o país. Já pensou, e eu vou falar isso para vocês, se, e o Centrão está no governo desde da ditadura militar, se por um acaso as pessoas acordem e começam a votar só em político libertário ou só em político liberal e tirem o Centrão e a Esquerda, vocês acham que não vai acontecer nada? Que quem está no governo que tem as Forças Armadas não vão fazer absolutamente nada? Você vai entrar uma caralhada lá de libertário e liberal que vão tirar, vai tirar um monte de funcionário público que nem o Milene está fazendo. Vai demitir um monte de funcionário público, vai privatizar privatizar um monte de hospital, vai privatizar um monte de universidade, vai privatizar um monte de coisa, imagina, se tem uma grande mudança dessa forma, entra uma ditadura e diz não. Aí sim, acontece isso. Na minha visão, pode chegar a esse ponto de que o Brasil queira mudar, o establishment não deixe mudar. Isso está incluindo várias organizações, PCC, PT, Foro de São Paulo, todas essas organizações que vocês estão falando, pode estar incluso, é só a população conseguir não ser mais manipulada e querer mudar, que nem está acontecendo na Venezuela, eles querem mudar. Aconteceu na Venezuela a mudança, aconteceu a mudança na Argentina, o que que pode acontecer? Não deixarem mudar e aí virar uma Venezuela. Aí sim. E eu estou vendo o mundo cada vez mais bipolar, as pessoas estão falando multipolar. E se você parar para ver, está um time contra o outro. Países ocidentais, OTAN, Estados Unidos, aí Reino Unido, Austrália, Canadá e aliados, contra Coreia do Norte, Rússia, os países, o Irã, alguns países árabes ali, Cuba e Venezuela. Estão formando o grupo deles. e aí a Venezuela, o que que acontece? Não fica sozinha, não viram a Cuba, tem todos os produtos lá, tem gente andando de Ferrari. A população pobre é pobre, que se ferre, é isso para eles. Eles têm, cada vez que, eu gosto de relógio, cada vez que eu olho o Maduro, ele está com um relógio diferente. todas as vezes que eu olho o Maduro, ele está com um relógio diferente. Eles desviam o dinheiro, eles não deixam o dinheiro na Venezuela, eles desviam o dinheiro para vários países. A gente não consegue aqui no Panamá abrir nada para político, mas eles acabam botando laranjas e tal, a gente não sabe. Isso é um problema, não adianta a ditadura é assim. De novo, Coreia do Norte, China, aí você vai pegar lá embaixo também tem Cambódia e tudo, tem Rússia, Irã, Irã, Venezuela e Cuba. Vai chegar uma hora que vai estourar tudo. Vai chegar uma hora que boom. E aí, o que você vai querer fazer? Onde você vai querer estar? não tem resposta. Porque qualquer país pode acontecer. Agora, na eleição do Trump, por exemplo, Trump versus Kamala, Kamala Harris. Kamala Harris é uma política, ela é de extrema esquerda, como se fosse um pessoal. se por um acaso essa mulher ganha nos Estados Unidos, eu não sei o que pode acontecer lá. Estourar realmente uma confusão. Não sei se guerra civil, mas uma confusão. Então, onde você quer estar? Não existe resposta. Ah, eu vou me enfiar no interior do Brasil e pronto, se acontecer uma ditadura de esquerda no Brasil. Vou me enfiar no Brasil e pronto. Não. Ah, eu vou mudar para o Uruguai e lá não vai acontecer nada. Também não. Ah, vou mudar para o Paraguai porque o Paraguai é de direita e agora tem um grau de investimento e nunca vai acontecer nada no Paraguai porque nunca aconteceu. Também não, já aconteceu sim. já teve um líder maluco no Paraguai que botou o país contra todos os países da América do Sul. Não, contra o Brasil, Argentina e Uruguai. O maluco matou toda a população do Paraguai. Então, você não pode depender de um político ou de uma córdia de políticos de um país só. o que eu descobri nesses meus 20 anos de experiência internacional que eu vejo que muita gente que fala besteira e não tem e tem gente que tem, obviamente, mas tem gente que não tem é que a única forma de se proteger hoje é a teoria das bandeiras que é você se diversificar em vários países. Ah, aconteceu uma coisa num país, vou para o outro. Aconteceu uma coisa no outro país, vou para o outro. tem que ter plano de 72 horas, ou seja, você tem que ter a residência dos documentos de identidade no país e uma conta bancária. Aconteceu uma coisa no Brasil, em 72 horas eu estou dentro do Uruguai com o meu documento e com uma conta bancária lá para eu viver. Mesma coisa no Panamá. O ideal é você ter plano B e C, porque daí você está pensando o quê? Se aconteceu uma coisa no Brasil e no Uruguai, você tem Paraguai. E não precisa ser só assim, tipo, de mudança, pode ser assim, eu tenho, eu moro no Brasil, mas eu tenho o documento do Uruguai que não obriga você a mudar lá, então você tem um plano B, se caso acontecer algo para o Brasil você muda para lá e já tem uma conta bancária lá, aluga o seu apartamento lá, mas você investe no Paraguai, porque o Paraguai está bombando, tem grau de investimento, estão construindo bastante lá, o apartamento lá é 100 mil dólares, paga 8% de aluguel no Airbnb, então você quer ter o documento lá também e quer deixar o Uruguai não reporta nada para o Brasil, tem gente botando dinheiro lá e deixando lá, heranças, coisas lá, inventário, é tudo lá, ninguém fica sabendo, tem gente fazendo isso, não sei, certo? E tem gente que vai lá e pega mais uma, Panamá, além do Green Car, não deixou de ser brasileiro, eu tenho aqui minha carteira de economista, tenho meus documentos brasileiros, meu passaporte brasileiro, só que você tem que tirar outro passaporte também, porque o governo pode dizer assim, não, agora você não vai ter mais passaporte, assim uma ditadura no Brasil, todos os brasileiros que moram no exterior não podem mais ter passaporte, e aí? Pense nisso, eu vou sugerir para vocês, obviamente o curso de, não estou ganhando nada com isso, Escola da Verdade Histórica do professor Marcelo Andrade, se vocês quiserem conversar comigo diretamente, consultoria, consulta inicial, consulta inicial Brasileiros Sem Fronteiras, comigo, diretamente comigo, 25 minutos, ou 50 minutos, ou a nossa comunidade, plano B, seja membro VIP, preço, olha só, todos esses, esses modos que vocês têm já no início, a gente analisa os países, Panamá, Uruguai, Paraguai, o estado da Flórida, o Chile e a Argentina, está aqui para quem é, para quem não é, preço, 57 reais por mês, sem compromisso, renovação automática, ou você assina um ano dividido por 12 dá 39 e 83, é ridiculamente barato, é porque realmente eu quero formar uma comunidade grande lá dentro, eu quero ter uma galera legal para que a gente possa discutir o que está acontecendo no mundo e como a gente pode se proteger disso, beleza pessoal? Então, vou ficando por aqui, um abraço a todos e até mais!